Centro de Treinamento Municipal é uma demanda também muito antiga. Parabenizar o nosso eterno presidente Anizinho, que brilhantemente, eu acho que foi uma das maiores homenagens que Nova Lindo poderia ter, que é o Centro de Treinamento levar o nome do pai dele. Verdade, olha que legal, que a gente cobra tanta história do Senai bacana e do Centro de Treinamento do Vila Nova, nada melhor do que o Anizio Canelão, que foi o jogador que mais vestiu a camisa e quem começou toda essa história do CT foi a Anizio Clemente Filho no ano de 2004. Eu era funcionário dele lá dentro da Secretaria. As histórias começaram a misturar, né? Mas lá é o seguinte, a parte de campo, foram duas licitações, a parte de campo e a parte predial. A parte de campo já foi entregue há mais tempo, né? Está aberto para a população, com alguns critérios que a gente vê, de vir uma associação, né? Agora teve os problemas da enchente e bicalha, a gente deixou os clubes que ficaram sem campo também utilizar. Você fala, aí você fica parecendo que quem utiliza é só quem é amigo da turma. Não, de jeito nenhum. A população pode procurar o CML e com critérios ela vai utilizar? Eu não posso abrir mão direto, né? Porque se eu abro uma pelada fixa, uma questão fixa, eu vou inibir os outros de participarem. Tanto que no sábado ele tem um campo que é utilizado pelo rugby. Legal, certo. A prefeitura também dá o maior incentivo para o rugby e tem projetos muito bacana que o prefeito já me passou e deu mais essas missões para mim conduzir com o rugby. Então, os campos estão prontos, padrões FIFA, eles são automatizados, toda irrigação estão de campo. Quem já foi lá sabe da qualidade deles, muito bem tratado também. A parte predial, ela foi me entregue agora semana passada. Ela está prontinha, os alojamentos, a sala de imprensa, a piscina. Predial é o quê? Sala de imprensa? Sala, é o prédio de moradia. Tem sala de imprensa, tem piscina, os salões onde vai ter, academia, cozinha, sala de estar, sala de jogos. É um minhotel de esporte. Quem tem concentração, quem já viu concentração sabe como é que funciona. Ele foi entregue, ele tem elevador. O que acontece? Muita gente me questiona assim, ah, você está emprestando campo, mas onde que eu vou trocar a roupa? Eu não tenho lugar. Por enquanto não, porque está na garantia o prédio ainda do empreiteiro. Ele só vai me entregar oficialmente e cobrir a garantia quando ele testar o elevador. E lá é a extensão de rede. Também é a CMIG. Também é a CMIG. Também é a CMIG. Então, enquanto que não ligar aquele elevador, a gente não faz teste com gerador. Então, enquanto que não ligar a energia definitiva, ele não faz o teste e eu não posso utilizar. Porque se eu abro para a população utilizar qualquer dano que tenha, uma parede que quebrou, um piso que soltou, ele vai falar, olha, eu não te entreguei ela ainda. Então, eu preciso de oficializar essa questão dele entregar oficialmente com essa energia chegando para eu ir para um outro passo que já está caminhando junto, que é uma licitação que eu estou fazendo do mobiliário hoteleiro de lá. Cama, televisão, frigobar, enxoval, prato, tudo que se precisa para uma casa ou para um hotel está em licitação. Além disso, a academia mais moderna só perde para o Atlético Paranaense, porque é um tipo de equipamento muito sofisticado e para um órgão público ter isso acho que já não é viável, mas não vai perder para nenhuma academia a nível profissional. E a academia que está licitando, ela vai estar lá e também vou por dentro do Campo do Vila. Quem já visitou o Campo do Vila, lá tem uma academia muito defasada, muito antiga, eu vou modernizá-la e vou tornar ali um centro de recuperação na sede para atletas. Lá vai ter um fisioterapeuta para qualquer atleta que precisar, ele tem a condição lá. Não só para as seleções, a gente tem que pegar o equipamento público e deixar a população usar. Não pode ficar fechado. Mais uma vez, voltando, mas voltando de forma organizada. Quem nunca conseguiu um tratamento com o Zé da Pomba, com o Dr. Ramon, que faziam assim, mas pelo Vila Nova? Isso aí. Firmino, é um saudoso. E dentro disso, quem vai poder utilizar o centro de treinamento municipal? Ele, a princípio, vai ser destinado para os projetos nossos de seleções de campo, que é a seleção de, deixa eu pegar minha colinha aqui, que é muita coisa, viu gente? Sub-17 e Sub-15. Inclusive, nós somos vice-campeões agora recentemente da Copa Alterosa, Sub-17. Perdemos na semifinal no Sub-15. Temos alguns atletas, essa semana que passou, fazendo teste no Atlético Mineiro, né? Foram cinco, dois já foram reconduzidos para essa semana. Engraçado que dois chegaram lá, o teste chegaram, foram para o campo. O coordenador técnico falou assim, não, 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 eles não vão treinar aqui não. Eles já vão descer e vão treinar com outro time. Não é peneira esses dois não. Então, assim, é o governo criando aquela oportunidade que daí pra frente, a responsabilidade é do pai e da mãe. Eu não sou responsável por uma carreira, para criar um atleta. Eu tenho obrigação de dar oportunidade. E se Deus der certo para eles, eu cumpri a minha missão. Foi a oportunidade deles irem para o Atlético e passarem, e o pai e a mãe, daí pra frente, cuidam da carreira deles. Se tiver um time que revelar pela legislação, não é a Prefeitura de Nova Lenda.